Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hgtrd E no vídeo de hoje, nós temos um Maquia e Fala, né? Nesse especialíssimo episódio do hashtag POV do Jordan O quadro onde eu comento com vocês o episódio atual de Corrida das Blogueiras, né? No caso, estamos no quinto episódio No vídeo de hoje, eu vou fazendo a maquiagem que eu usei no episódio, né? Uma versão assim, mais elaborada, porque eu vou já gravar os conteúdos do Gabriel antes do Jordan Minha websérie paralela com Corrida das Blogueiras E eu vou comentando o episódio com vocês Eu falo desde a entrada no blush, né? Lá de manhãzinha cedo Até o momento em que eu saio de cena e sou desmicrofonado durante o dia, né? Acabou de sair um episódio novo de Corrida das Blogueiras Muito provavelmente você acabou de terminar de assistir E eu tô aqui pra comentar as minhas lembranças O que eu achei, quais eram os meus sentimentos enquanto o episódio estava acontecendo E como foi o desenrolar das coisas no meu ponto de vista Então, se você já quiser conferir os meus comentários e essa belíssima maquiagem Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então gente, vamos começar esse tutorial de maquiagem E bater esse papo sobre o quinto episódio de Corrida das Blogueiras Vou começar usando o creme hidratante Renew Hydra Pro Vitamina D Que é um creminho que eu descobri lá no Corrida das Blogueiras E apesar dele não ser especificamente pra pré-maquiagem Fica muito bom e eu usava bastante lá no Corrida Gente, tinha no nosso kit e eu usava basicamente todos os dias Hoje eu vou começar pela minha pele como normalmente eu faço Então eu vou usar uma das bases que eu usei em uma das minhas últimas maquiagens Que é a base mate vegana de alta cobertura de Miss Lari Essa aqui é a cor 07, ela chega próximo do meu tom de pele E levemente mais quente, mas isso aí a gente balanceia com o corretivo mais lá na frente E com a base espalhada pra corretivo eu vou usar o Camuflagem Pro da Miss Lari E também deles, o diluidor de maquiagem vegana Vou misturar um pouquinho só porque eu gosto dele mais líquido, né E eu acho que a gente pode começar do começo, né, nesse episódio Bom, começando do final do episódio passado, né Eu não fui pra prova do flop, eu não fiz a prova do flop Apesar de ter passado muito, muito, muito perto E eu sabia que eu tinha boas chances de ir pro flop naquele episódio Eu recriei a produção da Ari Aura no meu Instagram E também gravei um vídeo aqui pro canal que eu não sei quando é que vai sair Mas ainda vai sair porque o material já tá gravado Mas eu não fui pro flop graças ao fato de eu ter usado cola quente em absolutamente tudo E de eu ter dado acabamento em tudo A única coisa, na verdade, que eu não dei acabamento na minha roupa lá no Corrida das Blogueiras Foi na capa, né, que convenhamos, ficou bem escrota Mas ela também era a última coisa que eu tava fazendo E o tempo da prova já tava acabando Mas no restante, tipo, o acabamento realmente tava muito bem feito E eu tinha um conceito bem amarrado Que apesar de eu não ter conseguido explicar completamente pra os jurados Eles entenderam bem, né E eles também assistem a gente fazendo a prova, né Não na mesma sala, mas por televisões e etc Então eu acho que eles captaram a minha mensagem Escapei do flop e voltamos para o dia seguinte, né, gente Chegamos eu e os outros participantes no dia seguinte, né Atravessamos pelo blush Nós sentamos no sofá como de costume Tivemos uma dinâmica sensacional nesse episódio Da qual eu não fiz parte, né, gente Era uma dinâmica onde basicamente você tinha que adivinhar Qual evento, qual história, qual coisa tinha acontecido com qual blogueira Eles salavam uma ficha na TV lá e falavam Ai, sei lá, qual blogueira tem tal cachorro? Esse meme aqui foi gerado a partir de qual blogueira? Que blogueira fez tal coisa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que Era uma dinâmica que ia garantir uma vantagem na prova principal E eu não participei da dinâmica porque eu fui vetado Coisa que eu já tava esperando Quem mais acertou as perguntas foi o El, se eu não estiver enganado Que tava acertando todos os bafos e as sofocas Eu tava só olhando assim pra ver quem era que tava acertando ou não Porque eu sabia de todas as respostas Acho que só tinha uma, se eu não me engano Que inclusive era uma pergunta da Nataline Nery Que eu não tinha certeza, acho que era sobre o nome do cachorro dela Era uma coisa assim Mas de resto, eu tava lá no sofá olhando assim pra saber quem era que ia ganhar E o El acabou ganhando A prova principal consistia na criação de um pre-roll pro YouTube Pra dona Tim, né, gente Que é uma das grandes patrocinadoras da temporada Sobe esses anúncios de 30 segundos que rolam aqui no YouTube Em canais monetizados Tipo, vocês assistem aqui no meu canal, por exemplo Tem alguns deles que tem 30 segundos Mas você tem que assistir por 5 ou até 6 segundos Dependendo do anunciante Antes de poder pular E era nossa tarefa fazer um pre-roll pra dona Tim Que ia rolar no YouTube Vou usar essa sombra aqui de Intense by Monogavassi Para construir seu império Como o meu blush hoje Era muito importante que a gente criasse um vídeo desses de 30 segundos Que chamasse bastante atenção nos primeiros 5 ou 6 segundos, né Justamente pra evitar que o telespectador pulasse o anúncio E engajasse, né Quem sabe até clicasse no link que aparece no final do anúncio Pra ir conhecer o anunciante, etc E tal Vou tirar o excesso de pó do meu rosto Rapidão E também vou aplicar a bruma fixadora adstringente da Face Beautiful E bom, meninas Com a bruma absorvida Eu vou passar pra iluminador Vou usar exatamente o mesmo iluminador que eu usei naquele dia Que é o da paletinha Blush & Bronze Da Avon Que é a paleta Minhas Cores Muito chique Eu sei que os meninos se despediram da gente E a gente já passou pra criação da prova principal A gente tinha um briefing Dessa vez ainda maior do que o do terceiro episódio Que foi o grande responsável por colocar todos os participantes no flop E quando eu falo ainda maior É porque o briefing lá apareceu pra vocês só em um frame Um frame não, né Numa tela Pra gente, aquele briefing inicial tinha sido de uma página Uma folha A4 completa Dessa vez foi uma folha A4 completa E um parágrafo E depois uma outra folha solta Com outro parágrafozinho Que tinha faltado no briefing original Mas a produção deu tipo Na hora que a prova começou Então deu tempo total de ler tudo direitinho E tinha bastante coisa Minha principal preocupação nessa prova Eram com duas coisas A edição pelo celular Que é uma coisa que na minha vida aqui fora eu nunca fazia Eu imaginava que talvez a gente tivesse que criar algum challenge Como no terceiro episódio Ou no segundo Quem fosse pro flop, né No caso Ou então uma prova sim, né E a gente teria o celular disponível lá O que eu fiz antes de ir pro corrida Me preparando, né Foi aprender a editar um pouquinho no cap cut Porque de verdade Eu não uso o celular pra editar mais nada Tudo que eu faço é pelo computador, né Gente Sempre desde o começo do canal A gente tava no computador Mas a minha segunda preocupação Era porque tinha muita coisa no briefing E você tinha que falar todas as informações De forma correta Com os takes mais limpos possíveis, né No caso, eu queria que fosse sim Numa sala com outras pessoas Que também iam estar falando E fazendo a versão deles e tal Então a gente aproveitava cada silenciozinho Pra, tipo, gravar a cena, né Ainda bem que no meu caso Pelo menos todas as cenas eram rápidas Mas eu tô colocando o carro na frente dos bois, gente Porque eu nem cheguei a mostrar ainda pra vocês O meu storyboard, né, meninas Eu comecei fazendo um storyboard, né Pra eu organizar todas as minhas cenas Que eu ia gravar Inclusive na ordem na qual elas seriam editadas, né Pra eu não me perder Porque editar pelo computador é mais fácil Porque você faz a montagem do projeto primeiro Depois você faz a edição Aí depois você faz a colorimetria Os gráficos E depois você faz os ajustes finais E renderiza já o vídeo, sabe Cada parte você faz de uma vez No celular você tem que organizar a timeline inteira Já conforme as coisas vão ficando, né Então eu fiz um storyboard E trouxe aqui pra minha cidade Eu trouxe na mala Esse aqui é o mesmo papelzinho Lá do Corrida, do quinto episódio Eu acho que eu, inclusive, vou fazer uma xerox dele Vou colocar aí na tela Pra vocês verem mais ou menos o que eu fiz A minha letra é bem feia, gente Isso aí é verdade, né Bonita mesmo, sou só eu Enquanto eu vou explicando pra vocês Mais ou menos o meu conceito Já vou fazendo os olhos também Eu fiz um esfumado lá no Corrida das Blogueiras Usando meu BT Velvet de Bruna Tavares Na cor Teal Mas basicamente eu queria aproveitar Esse meu look Teal, né Verde água Pra interpretar uma pessoa Que tava de fora da Tim E das promoções da Tim, né Então eu comecei gravando as cenas Do início e do final Em que eu tava Como se fosse o cliente fora da Tim, né Tipo, se impressionando Com todas as promoções E funções E benefícios da Tim Depois eu já tirei a minha roupa Cortei um tecido Pra emular uma camiseta, né Tipo, azul escura Naquela mesma cor da Tim Adesivei nas minhas costas E vesti uma jaqueta Pra esconder, tipo, a fita e tal Pintei as minhas unhas Que estavam belíssimas, entendeu Com a mesma estampa da minha roupa Que fui eu que fiz as minhas unhas E eu que fiz a minha calça, né Que eu mesmo tinha pintado Inclusive daqui a pouco Vou tirar fotos belíssimas Com o look do quinto episódio Vou vir aqui nessa outra paleta Usando essas cores aqui Pra ser um topper mesmo E uma sombra de fato Sem ser só a sombra líquida Aqui dos meus olhos, né Eu sei que eu fiquei bem feliz Porque com mais ou menos Uns 40 minutos de prova Antes dos meninos entrarem Se eu não estiver enganado Eu já tinha gravado Absolutamente todas as cenas Inclusive também Vou aplicar o BT Velvet Na minha linha d'água, gente E eu tava iniciando também a edição Então a gravação Eu consegui fazer no tempo ótimo Porque foi em menos de uma hora E aí eu ia ter uma hora pra editar Foi aí que com uma hora de prova Entraram pelo palco Não somente os meninos Como também Saulo, editor, né Gente, de todo o Diva e Depressão E de Karen Bachini Com o icônico look jeans dele, né Gente, o look jeans Dessa vez o convidado especial Ele tinha um papel muito importante Que era ajudar apenas Quem fosse o ganhador da dinâmica Da qual eu não participei Lá no começo do episódio Então ele foi ser o mentor do Well Durante um tempinho lá Eu acho que a produção Tinha limitado também Mas o Diva e Depressão Passou em todas as mesas Falando com a gente Conversando sobre o que a gente tinha feito Até o momento Como é que as coisas estavam indo Mostrei meu storyboard Conversamos sobre o meu trabalho Até o momento Eu não tenho muita certeza Do que a gente conversou naquele dia Sendo bem sincera pra vocês É tudo meio que um borrão pra mim Eu não lembro com tanta clareza Mas eu acho que foi aquele meio genérico Que eles não te deixam tão claro Se tá tão bom Se tá tão ruim Que é o que eles fazem Mesmo nessas mentorias Com a hora de prova Que é te dar uma ajuda E depois te deixar com alguma dúvida Eu sei que depois disso Eu já parti direto pra edição E eu não saí disso Até o final da prova Basicamente, né Eu fui organizando todos os trechos Dentro da minha timeline Não deixa de ser uma timeline Uma timeline pequenininha Mas é uma timeline ainda Vou aplicar esse branco aqui No centro dessa cut E exatamente Eu não sei com quanto tempo O vídeo tava Mas obviamente Era maior do que 30 segundos Eu acho que eu devia estar Com 1 ou 2 minutos De material bruto Também não era muita coisa Porque eu tomei muito cuidado De excluir arquivos grandes demais Sabe? Eu só deixava arquivos curtos Que eu repetia a mesma frase 1 ou 2 vezes Eu fui polindo E cortando tudo Fiquei trabalhando Tomei muito cuidado Em adicionar no final As hashtags E as menções da Tim Eu acho que não tinha menção dessa vez Eu acho que era só hashtag Mas eu lembrei de adicionar Porque pelo amor de Deus O terceiro flop tava bem ali Com todo mundo fazendo Por causa das hashtags Eu lembro que passou pela minha cabeça A ideia de fazer Meio que um influenciador Parodiando uma campanha de TV Ou então como se tivesse sido convidado Pra uma campanha de TV e tal E é por isso que eu queria fazer Aquele negócio de vários takes Fui andando pelo estúdio também Pra parecer que era um câmera Me acompanhando Ou então que era aquela coisa Intencional mesmo De alguém numa videochamada Conversando com um amigo Ou coisa assim do tipo Vou usar agora nos meus olhos O gel glitter de Avon Colortrain Na cor holográfica Que eu usei lá no dia das gravações Do quinto episódio E achei muito lindo Eu vou aplicar primeiro no pincel E depois nos olhos Porque como é um gel Eu tenho que tomar um pouco de cuidado Pra ele não abrir a base A base não, né? A sombra E gente Eu acho que eu já vou finalizar Os meus olhos Então eu vou aplicar agora A máscara de cílios Super shock max Da Avon Que é a minha escolhida pra hoje Também vou aplicar um delineador Pretinho Rente aos cílios Cílios postiços E aí eu já volto com os olhos prontos E tal Pra gente continuar só na boca E terminar o nosso papo sobre o episódio Porque nessa altura do campeonato Eu já tava quase entregando o meu vídeo Bom, gente Tô de volta já com os olhos finalizados Apliquei máscara de cílios Desilineador Cílios postiços Vamos passar pra o batom Vou usar a cor número 4 My Required Color Da My Life E nesse momento Nós vamos para o palco, né, gente? Eu ouvi as críticas dos jurados Sempre que eu falo das críticas Algumas delas acabam não indo para o corte final Só que eles não mostram tudo Pra não ficar tão extenso Então eles mostram assim Os erros principais, né? Eu tava com medo do meu vídeo ser muito simples Mas aparentemente ele foi muito dinâmico O que de alguma forma atrapalhou O pre-roll E eu tive um erro de briefing, gente Que na verdade foi problema na edição Quem me atentou a isso Inclusive foi a Amanda, né? Que tava sendo jurada, convidada nesse dia E realmente de todas as críticas Na minha opinião A dela foi a mais útil pra mim Porque apesar de eu ter gravado de fato a cena E de eu ter falado isso Eu não incluí no vídeo por desatenção, né? Na hora da edição e tal Com uma timeline muito pequenininha Talvez eu acabei me confundindo Mas de fato eu gravei Porque tudo que eu anotei aqui no storyboard Eu gravei De todas as críticas A dela é a que eu 100% seguiria aqui fora, né? Que numa publicidade aqui fora Eu obviamente não deixaria de fora de jeito nenhum Aliás, esqueci de falar o nome do gloss, né, gente? É o Nudesutil da dona Avon também Que eu vivo usando e acabei horrores E de restante as críticas... Eu não sei Eu posso estar com a memória um pouco confusa Mas quando eu for assistir o episódio Eu vou entender muito melhor com vocês e tal Mas eu me lembro de ter ouvido todas as críticas A que eu tenho mais vívida na minha memória É justamente a da Amanda, a da Toad Porque realmente é uma crítica muito, muito, muito válida, né? Porque realmente precisava estar no vídeo No restante, pelo que eu me lembre Eu recebi algumas críticas sobre... O vídeo está muito dinâmico no aspecto de tipo Eu estar indo e voltando e andando pelo estúdio e tal E também de ter mostrado o cameraman Que eu podia talvez ter mudado o ângulo Ou então ter coberto e tal Eu fui perceber isso só editando Mas sinceramente eu não teria coberto com um sticker Na publicidade aqui fora Então eu também não faria lá Porque eu não sou muito de estar colocando sticker em vídeo Eu, né? Gabriel Jordan não faria isso Também é o formato e é o linguajar que eu quis usar, né? Que é justamente essa forma como eu mais falo com vocês Que é o que eu faço nas minhas publicidades aqui fora também, né? Eu não sou muito de fazer publicidade engraçada E coisa assim do tipo Justamente por se tratar de uma publicidade Eu fiz como eu faria aqui fora, né? Que seria com esse linguajar mais profissional e tal mesmo Que inclusive muito mais combina com a minha personalidade, né gente? Eu acho que era muito melhor do que tentar ser engraçada E acabar não sendo que ia ser pior De qualquer forma, nós tivemos uma formação de flop quádruplo Eu confesso pra vocês que nesse episódio eu fiquei chocado Que eu fui pro flop Eu de verdade não tava esperando ir pro flop De qualquer forma, tivemos a prova do flop, né? Foi um flop quádruplo Nós tínhamos que fazer uma maquiagem azul pra Dona Tim A minha ideia inicial, assim que eles falaram sobre a prova Ver o que que era pra fazer Que era uma maquiagem azul pra Dona Tim, né? Bem bafo que tinha que chamar esse azul A minha ideia era fazer um esfumado alongado azul Com aquele recorte e tal Subindo até as têmporas Colocar glitter nos olhos Pra os lábios eu confesso que eu pensei em fazer uma boca azul Bastante mesmo Porém eu tinha muito dentro de mim Que o que eu fizesse dentro do Corrida E que em maior parte eu pudesse saber Que o que eu fiz lá eu pudesse fazer aqui fora E que não fosse alguma coisa muito fora de personagem Muito fora do caráter, muito fora do meu trabalho Porque querendo ou não, o Corrida das Blogueiras é uma oportunidade pra gente se mostrar Mais pessoas conhecerem a gente a partir de lá E a expectativa é que elas encontrem um trabalho que bata com o que a gente mostra lá, né? Eu confesso que seria bem difícil mesmo usar um batom azul lá Por isso que eu escolhi não fazer mesmo E algo muito importante que eu não falei pra vocês Foi do tempo de prova, né? Eu esperava que a gente fosse ter uma hora pra fazer a maquiagem Tal qual na primeira prova do flop Dessa vez foi diferente A gente tinha 30 minutos apenas A gente tinha tanto o nosso kit de maquiagem principal Quanto alguns adereços e tal, né? Que a produção disponibilizou pra gente Eu comecei fazendo uma pele, os olhos, né? Normal, como eu sempre faço E teve uma hora que eu acabei perdendo um pouco de tempo Porque eu fui procurar um glitter E encontrei o glitter, mas eu não achei Se eu não me engano eu fiz um... Eu nem lembro o que eu fiz pra passar o glitter no olho Ou se eu não cheguei a passar Foi uma coisa assim Quando tava faltando mais ou menos uns 4 minutos de prova Eu também parei a maquiagem Porque a gente tinha que bater uma selfie E tinha que editar essa selfie e entregar, né? Porque a gente tinha que fazer a make e entregar uma selfie pra Donatine Porém as duas coisas seriam avaliadas na prova do flop Tanto a make quanto a selfie E a make dentro da selfie, né? Que eu acho que ficou bem óbvio, né? Não sei se alguém não entendeu, enfim Dito isso, do quarteto Ficamos eu e Natália Lá nessa prova do flop A gente teve uma chegada um pouco parecida na prova, né? Porque a gente não puxou tanto assim pro lado artístico A gente puxou pra fazer uma pele Um olho mais social que fosse azul E lábios que ficassem coesos com a maquiagem, né? Que no caso foi o nude Se eu não me engano, ela também tava usando um batom nude e tal E é aí que o episódio se encerra, né, gente? Olha aí, gente Gabriel Jordan colecionando flops Tô no meu terceiro, gente Tô empatando com quem nessa altura do campeonato? A Vini Frey? Não sei Então é isso, gente Esse foi o POV do Jordan, né? Eu falei bastante nesse vídeo O material bruto aqui já tá, ó Com mais de uma hora de falação Achei que esse vídeo ia ser bem mais curto Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Comentando a minha experiência no quinto episódio E também o que eu lembro, assim Do Corrida das Blogueiras Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem Unha, beleza Tem vários vídeos sobre o Corrida das Blogueiras Relacionados ao Corrida, né? Se inscreve aí Porque toda semana tem vários conteúdos incríveis Aqui no canal Já ativa o sininho E também sai rolando aí no canal Pra conferir Que tem vários conteúdos sensacionais Conteúdos incríveis Não somente aqui no YouTube Como também no meu Instagram Twitter e TikTok Todos em arroba gaja trd Corre lá nas minhas redes sociais Pra conferir Que lá sempre tem vídeos Fotos, challenges Sempre tô conversando com vocês Nas DMs Respondendo as mensagens de vocês Postando stories Interagindo horrores No Twitter também Corre lá Tudo em arroba gaja trd Deixa aí o seu comentário O que você achou do quinto episódio O que você achou De cada pedacinho do episódio Que eu quero muito ler o seu comentário Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo e o canal Com os seus amigos Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando No fimzinho do vídeo Eu sou o Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri